Que nada de merda Ué, aqui eu vou matar o Chris Fett que tá aqui Ok First Blood 99ml aqui Yo, oi devcheckando o caralho Vamos lá I'm indo Não tem mais Um equipe que está atacando Trap set Wait Trap set Estou esperando Não há risco tem dois embaixo tem aqui tem dois embaixo e um aqui derrubar a life subiu, subiu ta em cima ta porão Horizon essa menina da rick do jeito de ir na aula eu que tem nem roubo Horizon mas tudo bem e o zuf 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 Nossa, errei tudo. Ah, vamos lá. Então, é lá baixo. Um aparelho, um aparelho. Yo, replicadores vindo por uma lança. Target aparecido. Ticket para um aparelho. Nossa, quem não tem gente aqui? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou aqui, estou aqui, estou aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá Está de Lázaro, está de Lázaro, está de Lázaro Deixa eu levantar que eu quero pegar aqui O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vai que é um duro aí Matou isso xixixixixi